Depois de um longo período, servidores recebem um novo plano salarial que a Prefeitura apresentou na manhã desta segunda-feira. Após movimento de paralisação e muitas reivindicações salariais, os servidores públicos receberam na manhã desta segunda-feira um novo plano salarial que promete reajuste para todas as categorias com valorização para cada profissional e coloca a fim as divergências com a administração municipal. Entre os beneficiados está o magistério. A secretária de Educação destacou que foi uma vitória para os servidores. É o resultado de muito trabalho, de muita dedicação e o que demonstra a autonomia de gestão, de estar sempre próxima ao trabalhador, ao servidor público. Hoje é um dia histórico, hoje é um dia de muita conquista, porque nós vamos, a partir de um trabalho sério, de fidedignidade, aplicar com o objetivo do plano de ação o piso salarial dos profissionais de educação básica e complementar também, neste plano, todos os outros servidores. Ou seja, nós não teremos mais no município de São Mateus nenhum servidor que recebe abaixo do mínimo, porque foi feito um estudo, uma análise de impacto para contemplar o magistério de que sou secretária da Educação, mas também todos os outros profissionais e valorizá-los. Dá para a senhora fazer um detalhamento de como era antes, como é que ficou agora? Nós tínhamos uma tabela antiga, ao mesmo tempo um plano de cargos e salários que sobrecarregava e deixava inviável a aplicação do piso e hoje nós fizemos uma reavaliação do plano de cargos e salários, mas em contrapartida teremos um aumento significativo para todos. A saber, um profissional que em média recebe como especialista R$ 1.900, ele passa a receber mais de R$ 2.900 com 25 horas. E ainda existem as diferenças, né? Um profissional que é mestre hoje recebe R$ 2.700, nós temos aí a aplicação do piso, onde o salário dele vai para R$ 3.600, em média, além da aplicação da tabela, caso ele seja um profissional de carreira. Então hoje é um dia importante, é um dia de alegria para a cidade de São Mateus e é o resultado de um trabalho sério e comprometido de gestão. Parece até o fim de uma novela, né? E aí E aí